Olá, bem-vindo a mais uma meditação guiada aqui no canal Meditação Descomplicada. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma meditação guiada aqui. Então, deite-se, feche os seus olhos, inspira e expira, descruze os braços, descruze as pernas, relaxe as mãos, sinta o local onde você está deitado, sinta o ambiente à sua volta, e expira profundamente e expira, soltando o ar pela boca, relaxando os seus ombros. Muito bem, agora inspira profundamente e novamente expira, soltando o ar pela boca, relaxando a musculatura do seu rosto. Muito bem, novamente, inspira e expira profundamente, soltando o ar pela boca novamente. e relaxando a sua coluna. Relaxando a sua coluna. Muito bem, novamente, inspira profundamente e soltando o ar pela boca, relaxando a sua coluna. Muito bem, novamente, inspira profundamente e soltando o ar pela boca. e solte o ar pela boca, relaxando agora os seus braços. Relaxando agora os seus braços. Solte os seus braços, seus dedos, das mãos. Muito bem. Muito bem, novamente, inspira profundamente, enchendo o seu pulmão de ar. Muito bem, novamente, inspira profundamente, enchendo o seu pulmão de ar. do seu quadril. Muito bem, novamente, expira profundamente. e expira, soltando o ar pela boca, devagar, relaxando agora as suas pernas. Solte a tensão das suas pernas. Solte a tensão das suas pernas. Relaxando os seus pés. Relaxando os seus pés. Muito bem. Muito bem. Agora, inspira novamente e expira, soltando o ar pela boca, devagar. Inspira e expira, observando o ar que entra e o ar que sai. Inspira e expira, observando o ar que entra e o ar que sai. Muito bem. Inspira e expira. Muito bem. Inspira e expira, percebendo o ar puro entrando pelos seus pulmões. Inspira e expira, descansando o ar. Descansando. Muito bem, agora abra os seus olhos e me diga aqui nos comentários como você está se sentindo, se a meditação te ajudou, curta e compartilhe essa meditação. Você pode fazê-la antes de dormir, eu também quero te convidar a aprender a meditar juntamente com mais de 4 mil alunos que resolveram fazer grandes e verdadeiras mudanças em suas vidas com treinamento online de meditação, o link está na descrição desse vídeo e até a próxima meditação guiada.